Fala aí galera, eu sou Tadeu Patola, produtor musical, já trabalhei com várias bandas do rock nacional, entre elas Thiago Brown Jr., Strike, Aliados, Bikini Cavadão, Projota, entre tantas outras. Eu tô aqui pra convidar vocês, artistas e bandas independentes, a virem gravar suas músicas com a gente e terem um material de qualidade e uma boa direção musical. Saca só quem já passou por aqui e gravou com a gente. Eu não choro por não ter... Tudo é melhor de mim, é melhor de nós, é sim. Ai o brilho do seu olhar, me encanta e faz delirar, eu começo a pensar sem saber o porquê. Pega meu ar... Certo e errado nunca se batem, a gente por acaso se bater. Que dia bonito, graças a Deus, mais um dia que estou vivendo Pensava que alguém fosse me procurar Pensava se impressionar, quando o acaso do destino vier a inspirar Nos motivando com notícias do desenrolar Errar não é humano, depende de quem era, esperamos pela... Desse foco no objetivo, correria movimento, só chega quem tá vivo Me saindo do errado filho Agora tudo vai parar Não adianta até expulsar os seus sentimentos E a nossa história mudou Quero então nunca se expressar, só pra dizer Nos semeando e transformando, água pro vinho Dias de chuva ou de... Falam ela chega e faz, ela não cansa, não cansa Não cansa jamais, ela dança, dança, dança A paz de Jack existe em mim Desejo tão bem Quando cai a noite eu sou refém E ela me faz tão bem Eu quero desapego Sei que ainda é muito cedo Pra rezar a vida interior E aí, curtiram? Da hora, né? Então manda uma mensagem em box pra mim Através das minhas páginas Tadeu Patola ou Tadeu Patola Produção Musical Manda uma mensagem em box pro seu som anexado Eu vou ouvir, analisar e te retorno Vamos trabalhar no estúdio com a gente, galera Vamos botar essa cena do rock pra frente de novo Tá bom? É isso aí Um abraço